O governador Aécio sendo candidato a presidente da república descomprime gravemente a necessidade estratégica de eu apresentar uma candidatura. Eu fico feliz porque acho que o Brasil está em seguras, tranquilas e boas mãos. Obrigado, gente. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado, gente. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Ou seja, se Aécio Neves for candidato a presidente, o senhor não está dizendo que... Eu não preciso ser candidato. Eu não preciso ser candidato. Vocês gostariam, vocês gostariam de ouvir as conversas do Ciro comigo e minhas com o Ciro, independente das possibilidades. O Ciro, independente de... Quando eu saio das conversas com o Ciro, eu, pessoalmente, saio engrandecido. Isso é extremamente estimulante. Então, está com o Ciro independente de... Quando, entretanto, eu compro o privilégio, que eu gostaria de ser um pouco mais frequente, de fazer minha visita mensal a Minas Gerais, procuro esse grande talento. Eu não preciso ser candidato a Minas Gerais, procuro esse grande talento. Eu não preciso ser candidato a Minas Gerais, procuro esse grande talento. Eu não preciso ser candidato a Minas Gerais, procuro esse grande talento.